A direcção do Grupo Desportivo de Chaves e a administração da SAD, pensando já nos jogos com o Futebol Clube do Porto, o Sport Lisboa Benfica e o Sporting Clube Portugal, vem por este meio comunicar que não fará reserva de bilhetes. Os sócios do Grupo Desportivo de Chaves deverão adquirir bilhete para os referidos jogos até três dias antes dos mesmos. Após confirmação da data e da hora dos jogos, que serão divulgados pela Liga, procederemos à emissão de um comunicado através do qual poderão saber em que datas poderão adquirir os respectivos ingressos. Esta medida não se aplica aos sócios com lugar cativo, que podem adquirir os bilhetes como habitualmente, em qualquer dia, e também àqueles que possuem golo de passe. O golo de passe não necessita de bilhete para os jogos da Liga NOS. Aproveitamos para referir que o golo de passe continuará à venda e à medida que se realize cada jogo em casa, o valor baixará 5 euros. Relembramos que o golo de passe continua à venda para sócios com a totalidade das cotas pagas. Portanto, os sócios que pretendam adquirir este cartão evitam filas e evitam uma espera prolongada, muitas vezes, sobretudo quando se apresentam em cima da hora. Para a temporada 2016-2017, a lotação dos camarotes de sócios e dos camarotes de empresa, bem como dos lugares cativos, encontra-se esgotada. Neste momento, também já não é possível inscrever novos sócios para a bancada central coberta, apesar de haver cerca de 950 sócios que ainda não pagaram a referida cota. Pretendemos esclarecer que, enquanto não houver uma nova atualização de sócios, conforme se pode ler no artigo 55 dos estatutos do Grupo Desportivo de Chaves, não é possível demitir os referidos sócios, uma vez que os mesmos pagaram as cotas nas duas temporadas anteriores. Sabendo que o clube pode perder em termos de receitas, no caso de os referidos associados não pagarem, apelamos a que os excelentíssimos sócios efetuem o pagamento das cotas em atraso. Relativamente às decisões tomadas na última Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, apesar de a nova tabela de cotas para a temporada 2016-2017 ter sido aprovada pela maioria dos presentes, a direção comprometeu-se em proceder a atualizações, sempre que as mesmas fossem no sentido da diminuição dos valores. Nesse sentido, aproveitamos para comunicar que a nova tabela de cotas já foi divulgada no site oficial do clube e consiste essencialmente nas seguintes mudanças a pensar nos atletas, nos menores e nas referidas famílias. Na bancada central coberta criámos a cota júnior dos 3 aos 6 anos com o valor de 30 euros. Um menor, dos 7 aos 17, pagará 50 euros. Um atleta, no caso de não querer um livre trânsito para a bancada superior lateral, pagará 30 euros. Na bancada superior central, um menor ou um atleta pagam 30 euros. Na bancada superior lateral, um menor paga 30 euros e um atleta recebe um livre trânsito para todos os jogos, incluindo os jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Desta forma, na bancada central coberta há uma redução de 20 euros nas cotas dos menores de 7 anos e dos atletas do clube. Por outro lado, pensando nos atletas, a estrutura diretiva decidiu oferecer um livre trânsito a cada um, permitindo que as suas famílias poupem, por um lado, 30 ou 50 euros de cota e, por outro lado, 85 euros de bilhetes, relativamente a 17 jogos em casa, sem contar com os jogos das Taças, prefazendo uma poupança entre 115 e 135 euros. Os sócios que sejam pais de atletas e que queiram acompanhá-los poderão inscrever-se como sócios dessa bancada, poupando, respectivamente, entre 10 ou 50 euros por cota, pensando na bancada em que estariam inscritos anteriormente. Atendendo à necessidade de sabermos, antecipadamente, quantos bilhetes é possível vender, informamos que cada sócio deverá assistir aos jogos na bancada para a qual pagou cota. Se um sócio optar por outra bancada, conforme o jogo, terá que pagar o bilhete disponível para o público geral. Concluindo, apelamos a todos os nossos sócios e simpatizantes para que colaborem com a PSP e com os assistentes de recinto esportivo, no sentido de evitar problemas nas entradas para os jogos. Por favor, evitem pagar cotas nas duas horas que antecedem os jogos e, de preferência, adquiram os ingressos antecipadamente. A estrutura diretiva do Clube da Sada agradece. Muito obrigado.